Oi gente, e aí, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, todo mundo em paz e com saúde. E aí, vamos trazer uma boa notícia aqui pra gente variar um pouquinho? O Sindhosp, que já lutou contra o piso lá em agosto de 2022, agora orienta seus hospitais associados a já prepararem o dinheiro para pagar o piso da enfermagem no início de agosto. Isso é um ótimo indicativo, isso é um ótimo indício de que eles estão começando a ceder. Bom, antes de a gente começar a falar sobre o assunto, eu só quero pedir pra que você se inscreva no canal e pra que você deixe o like aqui nesse vídeo, seu like ele é poderoso, e veja o vídeo até o final, vai ser um vídeo curtinho e com muita coisa interessante. Olá, amigos e amigas, meu nome é Rodrigo Klein, sejam bem-vindos ao Mundo Hospitalar News. Bom, gente, temos aí um bom sinal em relação ao pagamento do piso salarial nacional da enfermagem nas instituições privadas. Há sinais de que eles estão começando a ceder. Um exemplo disso é que o Sindicato dos Hospitais Clínicas e Laboratórios, o Sindhosp de São Paulo, orienta para que os estabelecimentos particulares já provisionem os recursos para o pagamento do piso. Só para lembrar, em agosto de 2022, mais exatamente no dia 23, o Sindhosp solicitou ao STF ingresso na ação contra o piso da enfermagem. Esse sindicato sustentava que o piso salarial fixado é inconstitucional e impactaria gravemente no setor da saúde. De acordo com a orientação do Sindhosp, as folhas de pagamento da competência de julho de 2023, a serem pagas até o dia 5º dia útil de agosto de 2023, deverão estar adequadas aos novos valores. E tem mais, hein? O Sindhosp ressalta que, embora a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso preveja a possibilidade de negociação coletiva para os profissionais da iniciativa privada, para que essa situação se materializem, deverá ocorrer negociação coletiva e celebração de instrumentos coletivos, ou seja, convenção coletiva ou acordos coletivos. Bom, isso é uma ótima notícia aí, né? Uma notícia de que realmente eles estão percebendo que não tem mais para onde correr, que o piso realmente vai ser pago, que eles precisam dos profissionais da saúde para manterem o seu nível e a qualidade de atendimento. Sem a enfermagem, gente, não tem como um hospital andar, né? Seja de que tamanho for. Então, é uma ótima notícia. Vamos aproveitar aí essa novidade, né? De que eles estão realmente já se conformando em pagar o piso e se Deus quiser, logo, logo, o piso vai ser realidade com valor integral para todos os profissionais do Brasil. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se inscreva aqui no canal. E a qualquer momento nós voltamos. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Amém.